Essa é a bagaceira do Dalmi viu É o Dalmi Júnior Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã, tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer Uma e quinze da manhã, tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz É o Dami Júnior Tchau, tchau, tchau